O que você está achando do trabalho aí? Muito bom! Está vindo dar uma força? Com certeza, estamos aí! Quanto tempo você mora aí? Já uns 20 anos! Na hora que você viu o pessoal, você ficou animado aí, né? Com certeza, vim ajudar! É isso aí, vambora! Boa sorte!